Esse detalhe da sabatina no objetivo que todos nós queremos é uma coisa menor, insignificativa. Pode até retirar porque isso não é fundamental, não é essencial. Isso é um detalhe, é uma coisa menor. O fundamental é que nós tenhamos a garantia da transparência das estatais. E o projeto objetivo é criar um quadro de racionalidade para que a sociedade possa acompanhar o funcionamento das estatais. O projeto do senador Aécio é muito bom, vem em boa hora e nós vamos fazer com que esses projetos tramitem conjuntamente.